Tô chegando Daquelas que me criticam, eu vou logo avisar Se liga recalcada, a teca chegou pra somar Retomada terrorista, sem nem vacilação Novinha, forte, armada e usar migela na função Elas desacreditaram que eu vim representar De pop eu fui pra top, agora eu vou esculachar Elas entre em choque, pois agora virei top Elas entre em choque, pois agora virei top Elas entre em choque, pois agora virei top Top de linha, top de linha, vai novinha, vai novinha Menardinha no comando, se liga eu vou dizer Minha conquista tá completa e minha reta é pra valer Autêntica e tremética, só de milheira bolada Com a minha filhão e a peça tentada Elas caíram pra trás com a nova revolução Nas pistas chegando causando uma maior desplosição A pedido dos ouvidos, eu tô aqui pra te falar Nós tá na linha de frente, quem tá soltando Aqui só pode quem é, e quem é, sabe o que é Então se liga no meu papo, que aqui é sem gracinha Sou eu até que a Zica, a irmã da menorzinha Aqui não tem ativa, eu vim logo de alizar Teca e babi, babi Vai novinha, vai novinha Top de linha, elas entre em choque, 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 choque Zica do baile, do baile, neguinho, neguinho